Boa noite, netinhos da vovó Neuza, S&M. Boa noite, netinhos e netinhas da vovó Neuza, S&M. Boa noite. Tudo bem com vocês? Está tudo bem? Eu espero que sim. Boa, vovó Neuza, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Antes que você pegasse no sono, eu vi que a sua sobrancelha está muito grande, gente. Está parecendo uma taturana, 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 taturana. Então, eu vou limpar essa sobrancelha para você. Eu vou dar uma paradinha bem, deixar você bem lindo, porque quando amanhecer amanhã, você já vai estar bem iluminada e pronta para o estudo, para o trabalho, para a faculdade, para onde quer que você queira ir, tá bom? Mas antes, vamos àqueles pedidinhos de costume. Se você é inscrito no canal, parabéns, parabéns, parabéns. Eu vou pedir para você deixar seu like, 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 like. Também vou pedir para você ajudar no engajamento, 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 deixando emojis nos comentários, porque eu sei que você vai pegar no sono rapidinho. Então, pode ser coraçãozinho, tuqui, 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 tuqui. Carinha feliz, li, 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 li. Vai aí, um beijo para todos vocês, meus amores. E hoje, visite o canal Caminhos da Chuva, tem surpresa. Se inscrevam lá Fala Fipe da Vovó Neuza Deixe De sempre prestar atenção no sininho Pra que você atualize ele Porque senão você não vai receber as notificações da Vovó Neuza SBR Atualize seu sininho Para receber todas as notificações da Vovó Neuza SBR Bom, como eu disse Eu tava reparando, reparando Reparando, reparando As suas sobrancelhas estão parecendo uma taturana, taturana, taturana Vai meu beijo aí pra Amanda Tico, 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 tico Ah, então E eu acho que eu vou dar uma paradinha, paradinha, paradinha Nesses espelhinhos Se você me permite, me permite Então tá bom, então vamos Eu vou primeiro medir Como é que está Pra me centralizar bem Pra tirar bem bonitinho A sua sobrancelha Eu tô usando a minha drena pra medir ela Para tirar bem de impor caramba Agora eu vou colocar a minha drena pra medir ela Apai Para tirar bem Queima 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 Beima Deja Queima Deja Quim Ale Quer Tico Agora eu vou usar um lápis Eu vou usar um lápis Pra pegar Sua cara na tapa Agora eu vou pegar minha pinça Minha pinça mágica Pra ir dando uma paradinha nesse pelinho Ai, deixa eu dar uma olhada A enfermeira esqueceu de trazer os algodões E a tuta delirada fica doida Vai com vasinho E aí muito, muito, muito agora vou dar uma liba de espelho Esco a palaria para... Dá licença... Ótimo, 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 ótimo. Ficou limpinha, parei bem. Eu falei que vou dar uma... Tiradinha que tem uns belinhos mais rebeldes aqui. Ficou limpinha. Deixa eu ir. Sua sobrancelha já está ficando linda, linda, linda. Já não tem mais a formato de taturana. Tá linda, linda, linda. Deixa eu dar uma secadinha. Ah, só soma se ela ficou Perfeita, maravilhosa, 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 maravilhosa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Muito bom, sobrancelha na régua, muito bem, muito bem, ótimo, ótimo, ótimo Gostei, se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ganhe um inscrito pra vovó Parabéns, netinhas, netinhas, meus amores Batemos 59 mil inscritos, logo, logo, 60k Será que até o final do ano a gente ganha a plaquinha do Youtube 100 mil inscritos? Eu conto com você e com essa sobrancelha que agora não é mais natura É muito linda Você gostou? Muito bem Subrancelha na régua, ótimo Boa noite Então meu Deus, amanhã você vai cuidar linda, 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 linda do trabalho E com a sua bacilha, linda E com a sua bacilha, linda